A ex-BBB Paulinha Leite, que ficou conhecida por ganhar mais de 50 vezes na loteria, voltou a ganhar no último mês. E agora, ela deve usar o dinheiro conquistado para o próprio casamento, que já está com data marcada. A gente vai te contar todos os detalhes. Eu sou o Neto no Com, e este é o Neto no Pop. Sim, a ex-BBB Paulinha, de 36 anos, voltou a ganhar na loteria. No último mês, ela anunciou que venceu mais uma vez na Loto Fácil, por meio de um bolão, e conseguiu embolsar o prêmio que quase foi milionário. Quer dizer, a estratégia dela é participar dos sorteios por meio de bolões, ou seja, se juntar com determinado número de pessoas para jogarem juntos. Inclusive, ela tem uma empresa especializada em bolões. Neste sorteio, em específico, Paulinha jogou junto com 39 pessoas. E apesar de terem levado aproximadamente 3 milhões de reais no sorteio, na divisão, cada um ficou com 74,5 mil. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a chance de alguém acertar os 15 números da Loto Fácil é de uma em 3.268.760. O último sorteio dava um prêmio de 200 milhões, e apenas 65 acertaram 15 números. Dentre eles, estava o bolão de Paulinha. A gente fez um vídeo contando alguns segredos da Paulinha para acertar na loteria. Confere aí no card acima. Com o novo prêmio, Paulinha contou que o dinheiro veio em boa hora, sobretudo porque está prestes a se casar e está com muitos gastos. A ex-BBB está com o casamento marcado para o dia 24 de janeiro com o engenheiro norte-americano Dakota Ballard. Os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento, no ano em que ela passou estudando na Califórnia. Nós estávamos juntos por um ano, nós nos encontramos no meu aniversário, e o momento mais memorável seria definitivamente quando eu propostei para ela em Tulum, quando eu pedi para ela me casar. Eu estou aprendendo o verdadeiro significado do amor agora, porque é um amor leve, é um amor que me dá paz, é algo que me faz bem, que me faz feliz. Eu estou aprendendo cada dia mais com ele. Eu tenho certeza que ele é o amor da minha vida. Para mim, sabe? Sabe quando uma pessoa é feita, parece que sob medida para você? Eu vejo ele assim para mim. Eu amo que ele ama ajudar as pessoas, e isso foi uma das coisas que me conquistaram primeiro. Ele é muito altruísta e feliz. Em agosto, ficaram noivos, e em setembro, se casaram no civil. O novo casal deve morar no Brasil, mas precisamente em Roraima, cidade natal de Paulinha. Ela contou que a família de Dakota vem dos Estados Unidos para o Brasil, especialmente para o casamento, e que eles estão vendo todos os detalhes. Paulinha disse que vai ser uma cerimônia para a família mesmo, com 150 a 200 convidados no máximo. Família grande, né? Você está aqui porque quero pedir a seu benção para me casar com ela. Casar comigo, ou você me marcará? Sim! Quero que ele saiba que ele sempre vai ter em mim a baby dele, uma amiga, uma mulher, a futura mãe dos seus filhos. Eu te amo muito, e eu agradeço muito a Deus por você ter entrado na minha vida no dia do seu aniversário. Mas quem ganhou um presente foi eu com toda certeza. Bom, a gente deseja felicidades e muito amor ao casal, que dinheiro eles já tiram de letra. Por enquanto é isso, beijão até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho